Esse aqui é o terminal de autobuses da América, Avenida de América. Esse aqui é um terminal de ônibus aqui de Madrid. Tem outro terminal de Madrid Sul, que é internacional, e esse daqui vai para várias cidades aqui da Espanha. Esse terminal é anexo à estação de metrô, ou seja, desce do metrô, no segundo piso, o metrô é a estação Avenida de América. Avenida de América. É enorme esse terminal, parece um shopping, fica em Madrid. Há quase 8 horas da manhã, não está escuro ainda, as luzes não estão acesas, porque estamos no inverno aqui agora. Estação de metrô ali, estacionamento. E aí Então, vamos lá. Hoje é domingo, cedo ainda, tudo fechado, meu ônibus para Pamplona, Navarra, só vai sair 12h30, quer dizer, eu tenho mais de 4 horas para esperar aqui. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A ESPANHA A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL